Bom dia, sou o repórter Jean Carlos, diretamente da cidade de Jacarepaguá, na exposição de agro-precários da cidade. Bom dia, como é que o seu nome? O que você está fazendo aqui na exposição? Não, estou apenas trabalhando aqui na cidade de Jacarepaguá. Ah, então tá. Não, não, não. Vamos entrevistar um que já é do... Vamos, aqui ó. Bom dia. Opa! Como que é o nome do senhor? Eu sou o Serjão. Serjão? Serjão o que? Serjão berranteiro, mais conhecido como matador de onça aqui na Zedonbeza. Ah, você mata muita onça mesmo? Mato, oxê. Sou matador de onça mesmo, rapaz. Mas da onde é que você mata? Eu sou... Pega as onças do matagal que tem aqui, ó. Essas... Mato, essa matação que tá todo feio desses dois trabalhos. Eu pego tudo, rapaz. Mato na unha. Porque aqui, ó. Estou aqui, sempre vou estar com fé no Pai Eterno. E o meu berrante tocar. O senhor não tem medo das onças, não? Opa! Ah, na hora que aparecer uma bicha na tua frente, que é a esturrar. Quero olhar pra você e falar assim... Não! Ah! É perigoso o negro que tem medo. Até se borrar, sair correndo até das calças ali, cara. Mas não é contra a lei isso daí, não? É. A gente fica meio assim, por causa desses... Caras da polícia, fiscal de Ibama, mas... Na hora que aconteceu, né? O que que vai poder fazer? Aê! Essa daqui é tua área. Quanto tempo que eu trabalho? Que é minha área. Que é minha área. Eu moro naquela casinha ali. Eu moro nela faz 35 anos. E aquele... E aquele... Aquele ali é meu certo, meu amigo. Marcelo. Rapaz, pago dois reais pra ele pro dia. Trabalho de segunda a segunda. É um rapaz esforçado. Agora que ele tá me ajudando aqui na minha plantação de eucalipto. É, que daí é um tronco de eucalipto. Rapaz, eu tirei com a minha plantação que tem em outro sítio. Lá em Genditinhonha. E rapaz, isso aqui dá um louco. Tá pronta, Marcelo? Tá pronta aí. Então, Marcelo, faz o seguinte. Ó. Você leva aqui, ó. Lá pra casa do seu genovelo. Ele tá pedindo faz uma semana. E trata de arrumar essa carriola, pessoal. É... Eucalipto, você rende muito dinheiro com alguém aqui? Vai, eu rende. Sabe aquele produtor lá, o tal do Sport, que ganha 500 mil por mês? Ah, filho. Passou de 50 a 500 mil, né? É, ele trabalhava no Correio. Eu comecei no Correio também, quando eu tinha 17 anos. Agora, quando eu tô matando o Onça, agora eu tô mexendo com o Calipto. Porque eu tô faturando de 600 a 1 milhão por mês. Tem vezes que eu cheguei até 2 mil. É, mas o senhor ganha muito dinheiro com o Azon? Vai. Tem um amigo meu aí, que eu já não posso mencionar o nome. Mas ele pega... Tá na aí, patrão. Tá na aí. Você não tá vendo que eu tô dando entrevista pra televisão? Eu vou aparecer na TV daqui uns dias, rapaz. Você tá me atrapalhando. Joga esse bagulho de bota lá. Ah, calma aí. Eu não tô sentindo aí, ó. Ele não sabe das coisas, né? Eu não tenho televisão nem rádio. Mas onde eu estava mesmo? Ah, é. Vambora. Só um negócio. É, eu tenho um amigo por fora que usa as peles de Onça pra fazer uma roupa. Coloca na sala. E ele paga, assim, 50 reais por pele. É, 100 pela carne e 5 pelo rabo. Você já pegou quantas onças? Quase. Umas contas que por cima que eu tenho nos dedos. Mas, teve dia que eu peguei 5 num dia só. E nos outros dias? Nos outros dias foi 10, 15, por semana, na verdade. Eu compreendo. Eu sou o repórter Jacaro, diretamente da cidade de Jacarepa Aguá. É a expulsão de agropecados. Bom dia. Guilherme. 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 Pé. Viva!